Ei, ato! Ei, sorry, senhor, aí que não é do seu Só que esse просто геро aus Não é do seu Sônia da Aleamo Não sei lá, mas não é do seu Não é do seu O seu ar querendo É do seu Para o seu Sea Curto Seus Verso Seus Seus Da soma a ser que vai do suque, do, do, que Que isso não é o anotinho, não é o filme, é, ok Eu estou para você, anotinho, não é o filme, é, ok Do, do, que Que isso não é o anotinho, não é o filme, é, ok Não é o filme, é, ok